Música Olá, bom dia gente! Mais um programa para vocês e hoje nós vamos tratar de saúde, saúde do nosso corpo, mas ligado a quê? A depilação, gente! Você que está aí acostumado a usar cera quente, usar cera fria, a lâmina no seu corpo, nós vamos mostrar agora para você o procedimento da depilação a laser. E é por isso que eu estou falando aqui da Depil Plus, que eu vou conversar com a biomédica Fernanda Souza, que vai falar tudo para a gente aí deste procedimento de depilação a laser e que é uma questão também de saúde. Então vamos lá falar com a Fernanda? Música Bem, gente, então estou aqui com a Fernanda Souza, que é biomédica, que trabalha aqui com o procedimento de depilação a laser e a Fernanda vai falar um pouco aí para a gente do que ela faz aqui. Bom dia, Fernanda! Bom dia, Sandra! Bom dia! Bom dia, eu sou a Fernanda Souza, sou biomédica aqui na Depil Plus. Aqui nós trabalhamos com fotodepilação e luz pulsada. E Fernanda, assim, como tu acabou de dizer, né, vocês trabalham com a depilação luz pulsada e o... Laser. E a laser, né? Como é que funciona esse procedimento da depilação a laser? Tanto a depilação a laser quanto com a luz pulsada, a luz vai agir na melanina do pelo. Ela é atraída pela melanina do pelo e vai agir no bulbo. Na luz pulsada, o bulbo vai ser cautelizado e no laser vai ocorrer a necrose do bulbo, evitando que o pelo volte a crescer naquele lugar. Ah, muito bom! Então a gente pode ver que é completamente diferente de quem usa uma cera e de quem usa a lâmina, por exemplo. Sim, é diferente, porque além de eliminar o pelo, você vai estar tratando o lugar e evitando que aquele pelo volte a crescer. Então a luz pulsada, ela faz isso, né? Sim, ela vai evitar que o pelo volte a crescer. E caso ele volte, ele vai nascer mais fino e vai demorar bem mais do que se depilar a cera ou na gilete. E Fernanda, a gente pode falar também que a depilação é uma questão de saúde, sim? Sim, muitas pessoas vêm procurar a depilação com luz pulsada ou a laser por questões de foliculite. Por exemplo, os homens têm muita foliculite na barba, as mulheres na virilha, bumbum, que são áreas onde os pelos costumam ser um pouco mais grossos e causa aquela inflamaçãozinha, forma a bolha e depois fica manchada a pele. Ah, então a foliculite é aquela bolinha, né? Que às vezes dá na gente, né? É, homem, por exemplo, a gente tem a barba grossa, faz com a lâmina, por exemplo. Isso. Então a depilação, a laser trata isso também. Sim, ela vai tratar essa questão, evitando que tanto que migre uma bactéria para aquele local, na hora de depilar com a gilete, por exemplo, quanto evitando que o pelo enrole dentro do folículo e cause aquela bolinha que vai inflamar depois e acaba deixando uma mancha devido à inflamação que ocorreu ali. Então assim, na tua observação, doutora Fernanda, uma pessoa que faz, por exemplo, uma vida, fez a sua depilação em casa, usando a gilete, quando ela vem aqui para a Depil Plus, por exemplo, ela já vem com aquela intenção mesmo de eliminar o pelo. Aí a pessoa pergunta, eu vou ficar sem pelo mesmo? É assim que acontece? É, as pessoas vêm e uma das primeiras perguntas realmente é se nunca mais vai nascer o pelo. Sim. Vai nascer mais fino, vai demorar mais a crescer, vão ocorrer falhas no crescimento, mas aquele pelo pode voltar a nascer sim. Por isso a gente tem todo um ciclo de tratamento, que é importante frisar, a luz pulsada e o laser são tratamentos para que evite que o pelo volte a crescer. Fazendo o tratamento da forma correta, você em um período de um ano mais ou menos, você vai diminuir bastante a frequência que você vem fazer a depilação. Primeiro você começa com 21 dias e assim nós vamos espaçando, até que você se sinta confortável para não precisar mais vir. Com um pelo muito fino e demorando muito a crescer. E Fernanda, assim, e essa questão do, você já falou do tempo, depois de um ano, né, que você fazendo este tratamento, porque a gente pode dizer que não é só depilar por depilar, e sim é um tratamento, né, um tratamento de beleza inclusive, eu posso dizer que é isso? Sim, tratamento de beleza, porque a depilação promove um bem-estar, né, por exemplo, quem é mulher sempre tem aquela preocupação de não vou botar vestido porque não depilei a perna, ou botar uma blusa de manga porque não depilei a axila. Então traz um bem-estar, traz uma liberdade de verdade para a pessoa sair, se vestir, a vontade, pelo menos mulher, tenho certeza que todo mundo já vazou por isso. Menos uma preocupação antes de sair de casa, então. É, menos uma preocupação antes de sair de casa. E outra coisa que eu quero te perguntar, assim, com relação aos homens, quais são as partes do corpo que os homens mais procuram para fazer essa depilação a laser? Existe aquela parte que é mais procurada? Olha, geralmente homem faz, homem que tem foliculite faz barba, ou às vezes os braços, os ombros, peito, costas, a maioria das sessões para homem são necessárias. Mas barba é o que mais pede, talvez? Porque eu não suporto fazer barba. Então, para mim, seria ótimo fazer. É, geralmente. Principalmente pela questão da foliculite. Questão deste problema de foliculite, né? Ah, legal. E quantas sessões, Fernanda, mais ou menos, tem que ser feitas? Nós recomendamos de 10 a 12 sessões, que é nesse período de um ano, onde o pelo vai passar pelos 3 ciclos que ele tem. O pelo passa por 3 fases, anágena, catágena e telófase. A fase que nós queremos atingir na luz pulsada e no laser é a primeira fase, onde o pelo ainda está fixado na raiz. Então, nesse período de 12 meses, o pelo passa por todos esses ciclos, garantindo que a gente vai atingir, realmente, aquela primeira fase. Agora, pergunta que não quer calar. Fernanda, dói ou não dói? Olha, para mim não dói, mas depende muito da pessoa e da sensibilidade dela. Tem gente que é muito sensível e que sente um pouco mais, mas a nossa ponteira é refrigerada, tanto do laser quanto da foto. Então, causam bem-estar, dá uma anestesiadinha ali no local, fazendo com que seja bem mais confortável que a cera, por exemplo. Ah, tá. Então, eu posso vir tranquilo. Pode vir tranquilo. Porque quando a gente ouve, né, laser, foto, é algo que queima, algo que, enfim, vai ser na pele. Então, alguns clientes vêm com essa preocupação, sim ou não? Vêm. Principalmente as pessoas com fototipos mais altos, com a pele mais escura. Porque, realmente, como a luz pulsada e o laser, eles são atraídos pela melanina, as pessoas com a pele um pouco mais escura, elas têm esse receio de queimar. Mas o procedimento sendo feito da maneira correta, tudo bonitinho, não vai ter problema, vai dar tudo certinho, não vai queimar. E quando a pessoa faz o procedimento, e como é que fica essa questão de pegar sol, usar um hidratante, um produto de beleza, perfume, tem que ter esses cuidados? Tem que ter o cuidado da hidratação. Quanto mais hidratada a pele está, menos a pele vai absorver aquela energia. Então, vai fazer com que a sessão seja mais confortável. Sem falar que você vai estar cuidando da sua pele. Então, após as sessões e antes, nós sempre indicamos o hidratante e esfoliante, que nós temos aqui, próprio da Depil, que vai preparar a pele para receber a luz e acalmar após o procedimento. E a esfoliação que ajuda a cair o pelo. Quanto à exposição ao sol, nós sempre recomendamos que a pessoa não faça exposição ao sol 15 dias antes e 15 dias depois ao procedimento. Justamente por se tratar de um tratamento. Então, quem faz bronze, a gente sempre recomenda para respeitar esse período para evitar qualquer tipo de problema. Porque verão, né? As pessoas vão para a praia, vão para a piscina e as mulheres principalmente querem estar depiladas para usar aquele biquíni. Então, é bom que venha antes. É bom que venha antes. Programar para vir pelo menos 15 dias antes e ficarmos livres e ficarmos tranquilos de que não vamos ter problemas nem problema nem. Poxa, legal. Fernanda, então eu gostaria agora que tu falasse exatamente aqui da clínica Depil Plus. o que a Depil Plus oferece para o cliente que a partir de amanhã eu tenho certeza que agora muitos vêm porque todas essas informações que você acabou de dar foi muito importante, inclusive, para mim que tinha um certo medo de fazer depilação a laser e eu vejo que não é aquele bicho de sete cabeças, né? Então, fala aí para a gente, dá uma acalmada aí no nosso público para eles virem aqui. Gente, pode estar tranquilo. É um procedimento muito tranquilo. Para quem já depila com cera, nem se compara. Aqui nós trabalhamos com a fotodepilação, com a luz pulsada e com o laser. Além disso, nós trabalhamos com fotorrejumenecimento usando a luz pulsada, ultrapilhe, temos um protocolo de clareamento e design de sobrancelha. Então, eu percebo que vai um pouquinho além só da palavra depilação, né? Porque olha, sobrancelha, clareamento, então é um tratamento muito bom, né? Sim, é realmente um cuidado, né? Um tempinho para você vir, cuidar de você, cuidar da sua pele. Legal. Poxa, gente, ó. Então, eu tenho certeza que vocês devem ter entendido aí legal o que a doutora Fernanda Souza falou. E para vocês procurarem a doutora Fernanda, a doutora Fernanda vai passar aqui o Instagram para vocês procurarem por ela, também pelos serviços dela. Por favor, a doutora Fernanda pode falar com a galera aí. O meu Instagram é arrobafernandassouzaesteticaunderline. Eu sou biomédica e sempre estou postando algumas dicas, ofereço alguns serviços de limpeza de pele, protocolo de clareamento também, a parte da clínica. Então, quem quiser seguir e ficar por dentro de tudo que envolve esse mundo da beleza e da estética, pode me seguir lá. E aqui na Depil Plus, dias e horas que eu posso encontrar a doutora Fernanda? Eu estou aqui às terças e aos sábados, terça à tarde e sábado à parte. Pode vir, então, procurar, viu, gente? Então, é isso, gente, ó. Tenho certeza que ajudou muito você aí que gosta de ficar bem depilado. Agora é só esquecer a lâmina, né, doutora? Joga fora a lâmina. Joga fora a lâmina e venha aqui para a Depil Plus. Então, gente, assim, agora nós vamos conversar com a proprietária diretora aqui da Depil Plus, Gisele Araújo, que vai falar aí pra gente tudo desse mundo empresarial aí da Depil Plus pra vocês. pra vocês que querem conhecer um pouco mais do empreendimento. Então, vamos lá conversar com a Gisele. Bem, gente, agora eu estou aqui com a sócia diretora Gisele Paz. Gisele, bom dia. Muito obrigado por ter nos recebido aqui na clínica, aqui na Depil Plus, pra gente mostrar aí pra este público, né, essa questão da depilação a laser, foto pulsada, que eu sei que você oferece aqui na Depil Plus. E a Fernanda, né, conseguiu falar aí pra gente muito bem de todo o procedimento e eu tenho certeza que a galera aí vai pensar agora duas vezes antes de procurar uma lâmina ou uma cera pra se depilar. Então, Gisele, conta a tua história pra gente aí da Depil Plus, quantos anos tem aí no mercado. Sandra, obrigada. Eu que agradeço, né, por vocês terem vindo aqui conhecer um pouquinho da nossa história, da nossa empresa e poder mostrar, né, pro seu público, pras pessoas, como é importante a depilação, né, como faz parte da nossa vida e também da nossa saúde. A Depil Plus, ela tem 10 anos no mercado, nós temos 10 anos trabalhando com a luz pulsada e já temos um ano trabalhando com o laser também. Então, hoje, nós somos uma das únicas empresas em Belém que tem as duas tecnologias pra oferecer pro nosso cliente. Ele pode escolher entre a luz pulsada ou o laser, a que ele se sentir mais confortável. E nós estamos agora com novos serviços, né, entramos agora com o design de sobrancelha, o lash lifting, o brown animation, que é uma tendência muito grande e que, na verdade, é um tratamento também. Lembrando, Sander, que a depilação também é uma questão de saúde. Então, não é só uma questão de beleza, né, é uma questão de saúde bem-estar, que é o que nós pregamos, né, o que está no nosso DNA. E, Gisele, eu estava falando exatamente com a Fernanda, né, a biomédica daqui da clínica, da Depil Plus, exatamente sobre isso, dessa questão da praticidade, de quem faz essa depilação a laser, né, o que tu pode falar mais sobre isso? A nossa missão como empresa é levar ao cliente liberdade, liberdade de estar pronto para qualquer situação e ocasião, sem ter que pensar, ah, não vou poder sair, eu não vou poder colocar aquela saia, porque eu não fui fazer a minha depilação com cera. Além da praticidade, a modernidade trouxe justamente essa questão que, antigamente, as depilações tinham que doer, né, como a gente ainda sofre com a cera, então hoje é muito mais, é muito mais confortável, né, o nosso método, em relação aos métodos convencionais. Então a gente não precisa mais sofrer na hora de se depilar. Então, Gisele, a Depil Plus, a gente não pode só dizer que é depilação, então outros procedimentos também são feitos aqui, eu venho e saio melhor daqui, né, o que mais eu posso fazer aqui? Com certeza, Sandra, aqui na Depil Plus, nós temos procedimentos parciais também, que vão deixar a nossa cliente mais linda, mais linda ainda, como o ultrapil, que é uma limpeza de pele, e o fotorrejuvenescimento, que é a ativação do colágeno. Então, gente, para se depilar e ficar bonita, e bonito também, porque homem se depila, homem também se cuida, venham aqui para a Depil Plus, que a Gisele agora, a sócia proprietária, vai dizer onde fica a Depil Plus, as redes sociais, número de telefone, para vocês virem aqui. Vamos lá, Gisele, e aí, venda a sua clínica. Ai, que bom. Então, nós estamos localizados aqui na Travessa Antônio Barreto, entre 14 de março e Alcino Castela. O nosso telefone de contato é o 3246-8044, e também pode nos chamar pelo nosso WhatsApp, o link que está na nossa bio, tá bom? O arroba está aqui embaixo. Vai ser um prazer receber todos vocês aqui, e se ver livre de vez dos pelos. Ó, verdade. Então, gente, ó, muito obrigado, Gisele, por você ter cedido a sua clínica aqui, a Depil Plus, para a gente falar dessa questão da depilação, que é muito importante, e dessa nova era aí da depilação, que é a depilação a laser, que você oferece muito bem aqui. E é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, que agora estamos no arroba Alessanderelli, e no Facebook sanderrima.jornalista, e o nosso canal no YouTube, tá bom? Que é o Bom Dia com Dicas, toda segunda-feira, muitas dicas para vocês. Um grande obrigado, e tchau, tchau para todos, e uma boa semana. e tchau, 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 tchau.